Música Este ritmo é para moverte A que lo maneje de suerte Baila lo que todos quieren verte Si te me pega voy a morder Báilalo así Por favor, tu me baila a movie porque la mami me va a chuchar. A mi me ajudan las cintas, pero que sean de rap. Enseñame tu chapa, 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 chapa. Baby, yo quiero que tu me mueves a chapa. No te pongas bellaca, pa' tirarte la faca. Abusada 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 Jog, 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 joga da car, jog, joga da car E isto é Luciano DJ Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo, que lo, que é DJ Silva, cabrão A vida sempre sonha, gosta de tocar o terror Já viveu a terra e sonha, meu sossego acabou Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL